Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pata Pata Olha, esse pão me encanta Plátano maduro O pão Por aqui, a ensalada Salsas Você pode? thế No te Dê P要a Pá B Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.